Como vai escalar a parede? Esse de baixo, ó, grande. Ele pula, ó. Não pula? Não. Algum pula. Vamos ver qual que é. Aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver pra você qual que pula. Não pula não, cara. Era esse que pula, ó. Já fiz. Outro. O outro não vai. O outro não vai. Aqui. Aqui. E aqui. O aérea. Continuou. Vamos guardar todo mundo. Sai. 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 Aqui eu vou colocar Quarto porque posso me sentir que eu quero só isso O top de colher é um bicho nasce aqui é um bicho nasce Aqui é um bicho nasce Deixa eu pôr outro agora, você? Pode pôr. Ok, talvez tu. Ele não vai coçar na cadeia da sua cabeça. Alô? Alô? Tá me escutando? Não tá me escutando ninguém. Alô? 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 Ué, esse aqui... Esse aqui... Esse, esse... Esse básico... Não consegue... Não consegue... Não consegue... Não consegue... você apertou errado, vai pra frente que tem que ir, isso, a flechinha no chão ali ó, tem que ir na flechinha, tem que andar onde a flechinha tá mostrando lá no coisa verde, tem que ir lá vai pra trás, vai pra trás legal, você desarrumou tudo aí, deu certo agora? sim, ai, posso, a minha mãe tá me, a minha mãe tá me ali, ela tá me, é, eu tô lá, rapaz, me dá uma fotinha, porque eu não sei, esse pula, cara, que eu tô pulando só isso, eu saiu pulando, ah, eu saiu pulando, ah, você caiu pro mapa, a minha caiu pro mapa, olha só a mãe da minha aqui, olha só a mãe da minha o cara morreu o cara morreu cara caiu um buraco não pode cair cara você choca pra mim? porque eu não sei você cara, é só andar tem que ir lá não caiu, vai fui pro lado errado tem que ir pra não cair sai, sai aqui vai de novo, de novo, de novo tem que tomar coitado boneco boneco aqui, olha tem que pular e cair ali você assustou? sim é só uma brincadeirinha não foi um podo? não mas eu pego aqui, põe outro põe outro ali põe outro pai põe outro põe outro pai daqui a pouco põe vai jogando esse um pouquinho mas eu não posso isso é ruim demais isso é esse cara pode ser esse cara aqui pode ser esse cara aqui esse cara como você? vou ver a Mari vou ver a Mari a Mari a Mari, a Mari, a Mari a Mari, a Mari noutre mas eu não posso eu não posso pra Villa eu não tô toys Esse é um parkour, é um parkour novo, é um parkour de faca, olha que legal, vou ser esse preto Aperta para frente, olha que bom né, eu morri, olha lá, começou agora, deixa cair na nuvem Você choca pra mim onde eu vou pulando? Cara, vamos lá! Não, não tá pra entrar! Puxa! Oh! Morri! Nossa! Morri! Tentou aqui! Morri! Morri! Ai! Morri! O que é, cara? Não pode! Morri, cara! Morri! Desculpa B! Morri, cara! Eu queria entrar lá no YouTube e eu morri! Morri de troca! Alô! Tô aqui, eu só... Bom papel! Bom papel! Isso aqui, ó! O meu microfone tá funcionando? O meu microfone tá funcionando? Ah! E agora? Eu preciso morrer agora! Qual? Eu vou fazer pra tirar... Eu vou fazer pra tirar... Já como... Como você vai tirar isso aqui? Fazer o quê? Tira isso aqui! Olha o corpo pra ele morrer! É, filho? É! Aperta aqui! Deixa eu parar isso! Ó! Vou vir lá dentro! Vou vir lá dentro! Vou vir lá! Vamos lá! Vamos lá! Ó! Como eu vou pular aí em cima? Papai! Não, filho! Eu não posso mexer agora! Faz você aí! Aperta aí! Ai! Morri! 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 Hoje eu tava morri! Olha a cor! Você fez uma armadura aqui! Não! O que tem armadura? Você fez uma armadura! Não! Não! Eu preciso te amarmadura, pai! Porque é amarmadura! Não tá parecendo com malas! Não é amarmadura! Pra mim! Não precisa te amarmadura assim! Pra mim! e aí E aí é só tem um cois um cois tem um pilulito cara vai não tem um pilulito cara caraca vai ver um pilulito ali E aqui, não tá, vértio, 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 ó, eu quero escalar, aqui, como escalo, como escalar, como escalar lá, como escalar lá, como escalar, pai, como escalar lá em cima, vai lá, isso vai escalar, dá meu porquê, dá muito porquê, tá, vértio, 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 vértio aqui, vértio, Não vai, não tá, cabendo, eu, Morri, como assim, eu morri, eu morri na hora que tem, Faca Faca, Acabou o meu dinheiro pra ocupar o Focca o foco é muito reais acabou lá em cima acabou lá eu vou pular lá em cima eu estou olhando lá em cima de fora é isso aí é isso é um pacu isso é um pacu isso tem um pacu aqui au o que? não pode se contar na coisa roxa o que é isso? na coisa azul e na coisa roxa eu vou te contar na coisa eu vou te contar na coisa eu vou te contar eu não quero coisa porque é perigo não eu vou morrer au morri não está para comprar aquilo porque não é 10 reais eu vou parar oi vai vai um um ó como eu vou te dar aqui por aqui e pronto ó esse peito é difícil da faca é difícil e da faca é difícil vou ficar esse aqui até mais melhor nossa vou ficar esse aqui vou ficar esse papai isso aqui ó pertinho que joga é é você é um fantasma aqui é é é pra cá é é é é o que eu sou tá me ouvindo e que 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 todas que são Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aí? O que é isso aí? Você compra cachorros? Sim. Olha, dinossauro também. Tem um pavão aqui. Também tem um pavão. Passarinha. Tem um pavão. Também tem um rato. Tem um rato aqui. Tem um rato. É hamster. Tem um rato. Cavalo. Gado. Tem um rato. Tem um rato. Tem um rato. Cus. Tem muito aqui. Opa, que pariu.